Olá turma, tudo bem? Mais uma vez o professor Roberto Tavares, na cidade de Morrentes, aqui no estado do Paraná. Eu estou aqui no centro histórico, né? Estou demonstrando aqui para vocês algumas casas do tempo do império, do tempo colonial. Olha só aqui, começando a primeira casa, o seu tipo de tonalidade está bem preservada. Aquela crise que eu estava fazendo referente à cidade de Curitiba, que não está cuidando do patrimônio. Aqui aparentemente eles cuidam do patrimônio. O que eu fiquei sabendo aqui é que muitas pessoas de Curitiba, de outras cidades, de outros estados, vêm visitar essa vida histórica aqui, né? O que lembra também a cidade de Imbu das Artes também, que é desse período, né? Olha só aqui, ó. Seu casarão aqui. Aí sempre lembrando um item importante, olha só. Lá no fundo nós temos a Igreja Católica. Vocês podem identificar que eu posso falar com convicção para vocês que a grande maioria das cidades brasileiras elas se formam em torno da Igreja Matriz, da Igreja Católica, tá? E ela vai se expandindo. Vocês podem pegar o marco zero da cidade de São Paulo que tem a Praça da Fé, né? Ficar próximo para o pátio do colégio. Olha só. Nós temos esse outro casarão aqui muito bonito também, que eu vou estar tirando umas fotos aqui. E é isso, está apresentando para vocês. Visitem outros bairros, cidades e estados, pessoal. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.